Fala galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Ciraola, comigo Andrei Carbonaro Mais uma vez juntos para uma review E dessa vez a gente vai fazer a review desse Narguile muito bonitinho Que eu me apaixonei pela primeira vez que eu vi no site de arguile.com.br O Osnildo me mandou, meu querido amigo Osnildo, para fazer uma review bem legal para vocês Então essa review é um oferecimento do www.sitedearguile.com.br Vou deixar aqui embaixo, para quem tiver interesse em acessar e ver o que tem de bacana no site Eu não sei se tem esse Narguile ainda à venda Se não tiver pode ser que o Osnildo reponha o estoque depois Mas Andrei, é um Narguile Cílio Você tinha fumado Narguile Cílio, cara, faz muito tempo que eu não fumo um Narguile Cílio Já fumo bastante, mas faz nada parecido com esse É muito diferente, bem bonitinho Para quem está acostumado com os padrões de alto fluxo, alto desempenho Esquece, isso a gente vai falar na segunda parte da review Mas é outra história Primeiro que ele tem um enroche com encaixe macho O encaixe dele aqui é fêmea Que é bem tradicional dos cílios Não só cílios, alguns outros Libaneses também São assim Só que assim, isso aqui se resolve facilmente Com um simples adaptadorzinho Que eu coloquei uma fitinha isolante aqui Você encaixa Perfeito Eu pego Vou a borracha Coloca a borrachinha E funciona com qualquer roche Sem problema nenhum A mangueira É bem tradicional também De couro Aquelas mangueiras pequenininhas De couro a parte de dentro Tá galera? Não sei se essa é de couro realmente Mas normalmente elas são Bem pequenininha Mais para deixar ele encostadinho No canto do enfeite Porque realmente a mangueira Não deve ter um fluxo muito legal E... Cara, muito bonito Ele desrosquei aqui para pôr água Então você vai colocar água Por esse furinho Se quebrar o vaso Esquece Não tem como trocar É uma peça só O vaso E o coração Opa! Quase perdendo o roche Mas é isso Eu acho que para a primeira parte Assim, mostrar o narguine A gente já conseguiu mostrar Então vamos voltar com ele fumando né Andrei? Vamos lá Então como é que vai falar ainda? Olha o diferencial dele gente É esse vaso aqui Que... Parece uma taça Parece uma taça Um pouco E o respiro dele Que... É um respiro comum Igual os outros Só que aqui a aparência dele Estética dele é bem diferente por fora Exatamente E nessa review A gente vai ter um plus Aí um bônus Que é mostrar o respiro especial Que o Vildo me enviou Que eu acho que serve aqui Perfeitamente Não testei ainda Mas eu vou testar ao vivo Com vocês na review Ao vivo entre aspas E ver se funciona E a funcionalidade desse respiro Que tem à venda Lá no site ali Beleza? Até a segunda parte Fala galera da E-Club Voltamos com a segunda parte da review E a gente tava fazendo já Alguns testes aqui no Nagiri né E a primeira coisa que a gente fez Foi trocar por essa pecinha Tão interessante que o Rosinho me mandou Pra fazer alguns testes Que é esse respiro cara Que tem muito furo São três Peraí Três Seis Nove Doze Quinze Dezoito furos E um único respiro Então galera Eu vou pedir pro Andrei mostrar Andrei Mostra como é que funciona o respiro normal dele Pelo vaso ser bem pequeno Pouca quantidade de água Se a gente assoprar muito forte Vai subir aqui ó É Ele acaba subindo um pouco Então tem que tomar cuidado pra assoprar E é complicado O respiro funciona Mas tem que ficar bem Pra quem tá acostumado a assoprar um caim Você pode mandar bala Vai subir Ó a purgagem Suena até que bem Mas a água sobe Agora vou dar um tempinho Pra deixar quase transparente o vaso Eu vou pegar o respiro teste aqui Que o Rosinho do mandou Provavelmente já deva ter a venda No site Arguile Se não tiver ele vai colocar em breve Eu não sei se ele apenas tá fazendo testes Mas já dá pra perceber uma bela diferença Quando a gente assoprar agora Funciona bem melhor E a água sobe um pouco menos Porque a vazão de ar é muito maior É maior Quando a vazão de ar é menor A tendência é a água subir Posso experimentar um pouquinho? Opa Fala aí André o que você achou do Narguile Bom, pra fumar a gente fez a adaptação A gente tá com o BRBJ que tá aqui Um K-Load Vamos lá A Thunder Melhorou muito A gente tava fumando com uma mangueira de madeira Que eu tenho aqui Mas a gente ficou com a Thunder Fica muito diferente Então assim Com essa adaptação Dá pra fumar tranquilo, viu gente? Não deixa muito a desejar não É aquilo Pra quem procura fluxo É o que o Iraola falou Pra quem se preocupa muito com isso É diferente Mas assim É um Arguile diferente pra fumar O fluxo dele não é tão bom Comparado a um KM, por exemplo Mas não é nada que Desse modo que a gente tá fumando Com a Thunder e com o BRM Não é nada que vai te atrapalhar muito não Dá pra fumar tranquilo Só tomar cuidado aí com o respiro Pequeno cortezinho aí Que a gente teve um problema Minhas considerações sobre o Narguile É que em primeiro lugar É um Narguile muito, muito lindo É um Narguile que você não vê em todo lugar aí O pessoal fumando Narguile como esse Né? E cara É um Narguile estético, né? Ele não tem uma puxada tão boa Como o Andrei falou Ele fica um pouquinho abaixo dos mias Que pra mim é uma coisa Que não influencia em tanto Porque Por ser um Narguile com vaso pequeno Provavelmente Você puxa a fumaça muito mais depressa Isso na minha opinião Torna o sabor do fumo muito mais presente É o que eu ia falar agora A gente tá fumando com miso menta Tá perfeito O sabor do fumo tá perfeito Tá muito gostoso Bom Narguiles de vaso pequeno Ele não tem essa tendência Você puxa a fumaça quando ela já vem assim Você pega a fumaça um pouco quente ainda Mas Cara, o sabor é sensacional em Narguile pequeno É Eu vou usar só menta Porque ele não é um Narguile muito fácil de limpar E as entradas dele Não vai caber nenhuma escovinha dentro Então eu vou usar só menta nele Pra não ter que ficar lavando muito Só passar uma água mesmo E cara Pra quem quer ter um Narguile aí Pra fazer bonito na sala Em um lugar Narguile perfeito, né Andrei? Uma peça ótima Narguile pra deixar em casa Fumar de vez em quando Muito bom Muito bonito O respiro Os Nilson Se você ainda não botou a venda Bote a venda Porque Olha, é perfeito Eu não tenho nenhum KM aqui pra testar Meus cachorro tão brigando pra caralho Vamos parar que cê briga, hein? Pelo amor de Deus Se a gente não faz terminar review E Os Nilson Os Nilson Você não colocou pra vender E muitas outras coisas E muitas outras coisas Fumos Até a próxima review Até a próxima review Tchau Tchau